Oi, gente! Hoje eu estou em Mucuge, na Chapada Diamantina, que é um lugar cheio de belezas naturais. Mas hoje está fazendo um diazinho de chuva, nublado, e eu só estou esperando melhorar o tempo para eu mostrar tudo para vocês. Então, vou mostrar um pouquinho da nossa vinda e vou mostrar um pouquinho aqui do camping que a gente está, que é o camping em Mucuge, um camping top de linha. E assim que o tempo melhorar, eu vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês. A qualidade desse vídeo vai depender de como o tempo estiver em Mucuge, tá? Ele pode ser maravilhoso se o tempo melhorar, ou pode ser mais ou menos se o tempo continuar desse jeito. Mas segue, acompanha aí, que a gente vai mostrar tudo para vocês. E aí Se inscreva no canal. 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 Tito. Tito de mucugê. O melhor caldo de cana. Mentira, que eu nem sei. Vou tomar agora. Já, já. Eu falo se é bom mesmo. Vai confirmar agora. É, vamos ver se esse negócio é bom. Veja um copo pra mim, por favor. É gelo e limão? Gelo e limão. Você vai querer, né, Lito? Você vai comer quilô e limão, você quer? Você vai comer quilô e limão, você quer? Não, eu vou tomar cerveja. Ah. Então, era bom tomar um caldo de cana pra poder a cerveja descer melhor. Já tem o açúcar pra combater. A corrida é amanhã que horas, moço? Hoje eu acho que tem o momento de criança. Ah, e amanhã é de adulto? É. Só que eu não sei o horário. Tá bom. Olha, vou te dizer uma coisa. Tá aprovado, né? É, eu cheguei aberto pra mim. Toda hora tá bem. Bom demais. E ele ainda completou meu... Meu copo. Fazer comercial, tá vendo? Bom, delícia. Buscando tu aqui atrás. Tu vai pra onde, quilô? Muita calma nessa hora. Gente, ele nem precisa fazer academia, porque, ó, fazendo ensai o dia inteiro. É bem manual, olha. Aí passa de novo? Foi você que fez. Você já comprou esse negócio assim, moço? Você que fez esse moedor? Não, eu fabrico esse aqui, vagem. Ah! Vai passar pra uma aldeia. Aqui tem mais um pouco. É mesmo? Isso aqui é o da espuma, né? Aí sai espuma. Olha, pra isso? E com espuma é bom também. A parte que a gente não vai lá no... Obrigada, moço! Vou mostrar pra vocês os detalhes do campo. Aqui é a lavanderia. Aqui tem, ó, a tabela de preço, que eles lavam a roupa, a água. Aí aqui tem os banheiros. Olha que legal. Aqui tem um canhinho pra abrir a porta. Ó. Papel higiênico, com porta-papel higiênico e crochê. É o negócio de botar papel higiênico. Muito bem bolado. Aqui, ó, tem varal pra secar a roupa. Ali, na frente, é chuveiro de água fria, pra quem quer tomar banho de água fria. Muito legal. Aquelas barracas ali, eles alugam. Pra quem quiser vir pra cá e não tem barraca, ó, tem quatro barraquinhas pra alugar. E aqui tem as pias. E olha os detalhes. Olha os detalhes. Isso aqui é feito por Manu, a dona. Os detalhes dos espelhos. Que lindo, gente. Aqui tem o lixo e, ó, plástico, vidro, metal e papel. Tudo muito bem organizadinho. E aqui é aqueles. Tirando fotografias. Tem cozinha, tem pia, tem mesa pra todo mundo. Aqui é o chefe. Ó. Plantas em sapatos. E aqui, ó, tem uma horta. A gente pode usar. Tem hortelã. Tem rúcula. E isso aqui eu não sei o que é. Este é o cemitério bizantino. Eu tô querendo ir lá, mas minha amiga, que eu vou mostrar pra vocês, é essa, ó. Ela não quer entrar. Mas olha como é bonito. Tudo pintadinho de branco. Tem gente lá em cima visitando. E é um cemitério ativo ainda. As pessoas ainda são enterradas aí, ó. O que é que é aí, Jujuba, no cemitério? Jujuba construindo relacionamentos. Vem a Jujuba. Olha o futeado. Vá conhecer a amiguinha. Jujuba. Jujuba acha que é gente. Ela não gosta muito de falar com o cachorro, não. Se vale a pena. É, é, é. Quem falar que eu não sou aventureira, ó. Olha. A gente subiu tudo isso. E vendo a cidade. Olha aquele morro lá, ó. Mas não foi fácil vir aqui mostrar isso pra vocês. Valorizem. Clicando aí. Dê um like. Por favor, se inscreva no canal. Olha que bonitinho, gente. É, muito bacana. Muito bonitinho. Moça, isso aqui sai onde? Sai na praça ali, é? Sai na praça. Sai na praça. Opa, desculpa. Bom dia. Olha o gatinho, olha o gatinho. Cadê, cadê? Aí na frente da janela, Margarida. Ai, que fofo, mamãe. Olha. Ele ficou pra cima de Jujuba. Olha que lindo. Que legal isso aqui. Uma casa antiga. Aí a gente tá andando pelas ruazinhas e dona Vã não pode ver, não pode ver uma planta. Uma flor. Aí ela tá retirando foto desse pinheiro bem na frente dessa casa e dessa igreja porque é bonitinha. Vã é a mulher da fotografia. Jujuba, Maria, gasolina. Não pode ver um carro. Vã não pode ver uma flor. Não pode ver um matinho. É. Não pode ver um matinho que já quer tirar foto. A gente já andou tanto que eu não aguento mais, gente. Já fiz atividade física por um ano. Olha onde tem um gatinho. Miau. Olha onde tem um gatinho. Que bonito. É um gatinho. É um gatinho. Calma. Deixa eu só falar com o gatinho. Acabamos de acordar. E quando a gente acorda, eu vou mostrar pra vocês a situação de bagunça. Ali é o canto preferido de Aquiles. É o canto preferido de Aquiles. Então eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes de quando a gente acorda. Aí a gente vai arrumar a casa normal, igual qualquer casa. Pra depois ficar tudo bonitinho. Olha a cara. Olha a cara de sono. Jujubinha, ela já saiu. Fez xixi, fez cocô. E Brad não veio dessa vez. Ele ficou em casa. Aí, aqui à noite, a gente coloca a toalha em cima do banco pra secar. O forro da cama, a almofada. A gente coloca tudo aqui em cima. Essa banana que a gente colocou aqui pra amadurecer. E o quarto, ó. A pia tá bagunçada. A bagunça. E o quarto tá assim, todo desarrumado. E aí, agora, eu vou colocar tudo em ordem pra começar o dia por aqui. Casa toda arrumadinha. Já coloquei o café na mesa. Aqui, tudo tem que ser coisa que não quebre. Então eu comprei essas canequinhas de... Como é? Esqueci o nome. Caneca de... Esqueci. E... Já coloquei a mesa. Já varri casa. Já passei pano. Já tô com café ali. Olha que cafeteira mais fofa, gente. E... Não combina muito. É esse esfregão do lado da pia. Ele fica lá no banheiro. Mas enquanto eu tô limpando, ele precisa ficar aqui. Quarto arrumado. Tudo arrumado. E agora a gente vai tomar café. São seis e meia da manhã. E estamos saindo de... Mucuge. Segunda-feira, dia dezenove. Aniversário de Evinha. Olha que cidadezinha mais encantadorazinha. Olha como linda. Balançando, balançando, balançando. Ai. Ui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.